O interior de Minas Gerais, de Goiás, tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Você vai ver no programa de hoje, Memórias e Saudades de JK. Exatamente as ações de Juscelino aqui, para quem sabe contribuir para a compreensão do Juscelino governador e presidente. Ultranova. Patrimônio tombado em Ouro Preto, Olinda, que é um movimento universal, onde o proprietário recebe de tudo, inclusive até empréstimo para a conservação. Para retornar, a Seresta em Diamantina. São as mais belas horas que existem em minha vida. As apresentações, assim, sempre começam com a Diamantina Serenata ou terminam. Música Cheguei, mudei para cá, eu passei para o grupo, fiz o grupo, dança do Gamba. Música Em Uberlândia, os moradores recebem a água do Rio Berabinha e com ela geram riquezas. A região urbana não tem noção que tudo que é lançado lá, desde um simples papel ou qualquer coisa de resíduo, ele vem para cá. Educar essa massa, porque não para de chegar gente que veio de longe, que veio de fora. As pessoas chegam, elas não amam a cidade, né? Elas precisam de coisas que a cidade, às vezes, nem pode dar. Os usos são múltiplos, eu tenho que atender o máximo de usos possíveis, mas garantindo a qualidade. Então, todos necessitam da água, mas eu não posso simplesmente priorizar um abastecimento público e esquecer os demais usos que também são importantes. Hoje, nós com maior consciência do que a água representa para nós, não só dentro do culto, como para o mundo inteiro. Tem trechos, inclusive, que as árvores quase se encontram formando um túnel verde, assim, sabe? Muito bonito. Música Eu não conhecia minha família, o pai dela. Eu falei, ó, minha filha, você vai casar sua filha com um homem. Eu falei, ó, você falou para mim, quando casasse comigo, morava até debaixo da ponte. Nós passamos ali numa firma de eletrodoméstico, móvel, você queria geladeira, você queria televisão, mas debaixo da ponte não tem energia. Mas nem por isso eu deixei de curtir. A minha infância foi uma infância que onde meus primos me pegavam e colocavam nas costas, né, para brincar, como eu não conseguia correr. Então, eu me jogava nas costas, brincava, corria e eu me sentia uma pessoa normal. Mas a avóternidade, como eu costumo falar, é alguma coisa, assim, que faz a realização, sim, da mulher que se propôs a ser mãe e, consequentemente, ser avó. Estava fazendo minhas fantasias, ele dizia, minha filha, olha o som. Até você terminar, eu digo, eu quero ir com essa fantasia vermelha, de lantejola bem miudinha, segurava com a unha e pregava tudo na mão. Agora, eram as brigas combinadas da molecada. Ih, futebol, biloca, finca. Ainda muito jovem, né, era um menino, um genasiano, né, que participava daquelas manifestações cívicas, nas campanhas. Minério que sustentava todas as pequenas siderurgias do país. É nos serviços, é na universidade, é na intelectualidade. Buscando esse acordo e, na realidade, acabou acontecendo em março de 1973. Dos seus equipamentos, da sua produção. Anos depois, conversando em Minas, quando o doutor Rodolfo Pacheco era governador, eu falei, e ele tombou a casa patrimônio, comprou, adquiriu a casa. Memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Berlândia de ontem sempre está só começando. Para os frades menores, ele não falou de todo o seu potencial, da sua vida acadêmica. E a volta para o Berlândia? Ah, então deixa eu te contar uma, que eu acho formidável. Eu era muito amigo do grande hotel, né. Nomes, sobrenomes, apelidos, nomes de ruas. Ele era capaz de redesenhar a cidade na sua memória. Quando esse cara chegou na minha casa, ele levou, ele trouxe ele de... Ele foi para o Passiguar, para o Passiguar e era. Para as férias mesmo. É, para tirar as férias e... E quando eu vi que ela, eu não estava acreditando. Conheça um pouco mais deste trabalho e se apaixone por uma produtora que é apaixonada em produzir conteúdo. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar.